Música As atividades do semestre forense iniciaram no dia 1º de agosto e junto com ele o módulo 1 do curso de formação de formadores da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM. O objetivo dos 5 dias de curso é preparar os 40 magistrados inscritos a ensinarem a difícil arte de julgar. Uma tarefa nada fácil. Quando a escola se preocupa em passar para aquele que vai formar o outro, e o outro aqui no caso é o magistrado, a expertise necessária para que ele possa transferir o conteúdo de uma forma metodológica, pedagógica e adequada, portanto, ela ajuda, auxilia muito o papel das escolas da magistratura na formação do seu juiz. Nós temos que preparar os professores e os formadores desses professores de acordo com as normas e regramentos da INFAM. Por isso que esse curso pode ser considerado o nosso carro-chefe, é o curso mais importante que nós temos, e ele visa preparar magistrados, professores para que possam formar professores para as escolas. O curso de senhoras é voltado para servir as escolas judiciais federais estaduais. Entre os temas abordados estão a análise sobre o exercício para a docência, as particularidades do aprender e ensinar e como planejar o ensino. Desta vez, o curso está bem mais prático e traz para a sala de aula a vivência de juízes experientes. Quem ganha com isso são os desembargadores, juízes, ministros e, claro, a população. Nós vamos sair daqui, cada um voltando para a sua escola, mas já imbuídos de novas técnicas, já alimentados por essa sinergia, esse desejo de nós termos uma justiça mais eficiente e mais próxima do cidadão.